Boa tarde, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre o Open Finance. Bom, o que é o Open Finance? Então, é uma ferramenta que surgiu algum tempo atrás e é basicamente você compartilhar o dado de uma instituição financeira com outra. Não que eles já não soubessem disso antes, mas agora você está dando permissão. Mas, por exemplo, você tem uma conta no Itaú, uma conta na Caixa e uma conta de investimentos lá na Rico. Você pode compartilhar os dados entre essas contas, você vai conseguir ver saldo, ver algumas coisas e eles dizem que é mais fácil de você conseguir um crédito, de você conseguir uma aprovação bancária. Por quê? Porque eles sabem todo o dinheiro que você está movimentando. Eu fiz o teste, eu fiz o Open Finance entre algumas das instituições financeiras que eu uso, entre o Itaú, entre a Rico, entre a Caixa, entre os bancos que eu utilizo. E deixei algum tempo e eu basicamente não vi diferença nenhuma. Não me ofereceram nenhum crédito a mais, não me ofereceram nenhum produto melhor e não teve diferença nenhuma para mim. Então, realmente, fazer o Open Finance, realmente não sei se vale a pena, se é um bom negócio, você ficar compartilhando tantas informações, beleza? Eu pensei, ah, vamos ver minha movimentação aqui com as minhas ações e tudo mais e o banco vai me dar um crédito a mais, um cartão de crédito melhor, vai me oferecer um produto com uma rentabilidade melhor, mas bullshit. Não me ofereceram nada, não serviu para nada, então realmente eu não sei se o Open Finance vale a pena. Essa é a minha opinião, se você tem uma opinião diferente ou você quer deixar a sua opinião e a sua experiência, aqui embaixo os comentários estão abertos para você falar o que você quiser, beleza? Então era esse o nosso vídeo de hoje, era o nosso recadinho de hoje. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.